A estrutura chama a atenção de quem passa. Afinal, lugar de container é no porto, não é mesmo? Nada disso. Agora, eles também têm outra utilidade. Este aqui se transformou em uma lanchonete. Foi adaptado, ganhou cor, piso, uma janela de vidro para atendimento. Os clientes adoraram a iniciativa. Estava passando, vi, achei interessante, um container e tal. E devido a isso, achei interessante. Utilizar um container, além da criatividade, vai de encontro com a sustentabilidade. Já que muitos desses que estão sendo comercializados, estavam sem serem utilizados para nada. Esta arquiteta, que é cliente assídua, sabe bem disso. Hoje em dia, o container está sendo muito utilizado pelos arquitetos. Existem muitas casas feitas de container. Então, os containers, eles viram praticamente lixo, na verdade. Então, eles podem ser reaproveitados. Laura e o esposo Gerson são os responsáveis pela Rota do Salgado. Já tiveram lanchonete na área central e há dois meses e meio decidiram abrir uma um pouco diferente no bairro Tiradentes. Até pensaram em comprar um trailer ou fazer uma estrutura de alvenaria. Mas o container foi a melhor opção. Por ser mais prático, não ter que fazer parede, levantar parede de alvenaria, também o outro trailer que seria feito na serralheria, teria que montar placas, seria mais difícil. Bem mais prático, ele já está pronto. Você só tem que trabalhá-lo, né? Então, é bem mais prático do que um trailer. E os containers se transformando em lanchonete está virando moda em Campo Grande. Esse daqui é o que foi inaugurado mais recentemente. Aqui, tudo também foi adaptado. As laterais se transformam em piso e tem até banheiro dentro do container. As paredes foram grafitadas com temas regionais. Um dos sócios do estabelecimento explica que o container custou em média 15 mil reais. Mas com todas as adequações, em um ano e oito meses, tudo ficou mais caro do que construir realmente uma lanchonete. Mas tem suas vantagens. É uma coisa reaproveitável. É uma coisa móvel, onde a gente não precisa estar vinculado a uma localidade. Deu certo aqui, a gente vai continuar. Não deu certo, a gente pode pegar o container e transferir para um outro local. E pela ideia também de ser uma coisa bem diferente.